Alô você, Maru vivendo no mundo. A segunda parte aqui de Toritama, Toritama, é, estamos agora saindo de Toritama, vamos ver a outra parte da cidade de Toritama, é, eu sou Maru, Maru vivendo no mundo, alô você, estamos aqui na cidade de Toritama, então, se inscreva no canal, Maru vivendo no mundo, para ajudar o canal a crescer, por favor, ok? O que eu farei, eu levarei até para você, que está em casa, as belezas do Brasil e do mundo, né? Essa aí é a segunda parte do vídeo em Toritama, Toritama perdeu a mão. Vamos sair agora, a gente vai para, nós iremos, para o outro lado da cidade, né? Tem a PS-104, ela cuida a cidade ali, e, vamos lá, da cidade que tem a igreja, e vamos lá para o outro lado, também eu fui do outro lado ali, vamos lá olhar, para o outro lado, ok? Alô você, Maru vivendo no mundo, no youtuber, participe, eu levo até você as belezas do Brasil e do mundo, no youtuber, ok? E aqui, e aqui estamos hoje, em Toritama, Toritama, vamos lá do outro lado ali, ver a cidade, depois a gente vai lá, porque se concentra aqui no asfalto, aqui, a... As facas, as gente, tudo mais, aqui no asfalto, está na frente do quadro para filmar, eu vou mostrar a vocês, ok? Vocês que estão em casa... Sim, eu gosto de ir confinar o que você tá tudo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! E aí, simmola, lá. Eu nunca vi por aqui Sempre passei na BR E nunca andei para a cidade de cá Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês O mercado ali Sempre voltaram para o asfalto Dar umas voltas no asfalto Para mostrar a vocês também Aqui é a cidade de uma foto de emprego Alguns estão costurando Outros estão tirando fiapo de roupa Outros estão trabalhando em trânsito Comércio Na realidade é uma região rica Rica por quê? Porque todo cidadão tem seu pequeno Por pouco que seja Vai ter seu emprego Aqui em Pernambuco É o ciclo da Sulanca É a região da Sulanca A região da Sulanca Nós vamos até lá na frente ali Para mostrar a vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja bem. Daqui pra frente, né. Realmente é o verdadeiro comércio aqui. Vamos aqui pra frente. Realmente é o comércio. Ok? Comércio de Toritama, perto do mundo. E um lado e outro aqui do asfalto, né. Lá na frente a gente vai ver uns galpões grandes. Onde realmente o pessoal utiliza os galpões pra vender, fazer pequenas lojas que vendem jeans. Aqui é Toritama. Toritama. Tá vendo, minha gente? Aqui, na realidade, desse lado direito do vídeo aí, vocês vão ver várias lojas, né. Do lado esquerdo também. Direto e esquerdo, né. Do dois lados aqui. Vários bancos aí, ó. Tá vendo? Isso é a questão da época das feiras. A feira aqui tá tendo essa época. Agora final do ano 2020. Do sábado e domingo. Sábado e domingo é feira aqui direto. Ok? Então aí tá aí, ó. Pra vocês verem. A questão do... A falta de jeans de um lado e do outro. Hotel. Então todo mundo ganha. Cria-se um ciclo. Ciclo de econômico. E todo mundo ganha, né. Tanto de um lado como do outro, como vocês estão vendo aí. Aqui é a região de Toritama. 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 Pernambuco. Toritama. Região de jeans. Venha conhecer, minha gente. Ele tá fechando ali a loja. O shopping. O shopping Toritama tá fechando ali. Fechando. Hoje é sexta, tá fechando. E aqui a gente em direção agora a Santa Cruz do Caparito. Vamos viremos agora. Né? Estamos em Toritama. Em direção a Santa Cruz do Caparito. Ok? Alô você, Maru vivendo no mundo. Entre no canal, participe. No Facebook as fotos, no Youtube os vídeos. Alô você, Maru vivendo no mundo. Patricipe do Canal. Tá que pronto. Ok. Maru vivendo no mundo. Ajuda o canal a crescer. Estamos passando em Toritama. Toritama. Fábrica de jeans É tudo mais Regime que está crescendo demais Alô você Maru Vivendo no Mundo Somos todos do Pernambuco Projeto Dentro do canal Maru Vivendo no Mundo Grande abraço